Abertura Salve o Corinthians O campeão dos campeões Amigo torcedor Vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O Bento Brasil vem com o Cafu Levantou pra entrada da grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente na cabine completa Mais uma volta no Grande Prêmio da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell Os três primeiros colocados no Grande Prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Ray Mysterio Pelo apresentador oficial Da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem que é na esquerda o time do Brasil Vai tentar de três De três, três pontos Dos apais pro Brasil No ar com sua web rádio Futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas O aplicativo está chegando na casa dos dois milhões de downloads Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do planeta Terra Um abraço pra você do tamanho do Brasil Está começando a nossa jornada esportiva Pra você que está no ar na terra ou no mar Ou num cantinho qualquer Neste imenso globo terrestre Hoje é dia de jogo Para a independência em BH Atlético Mineiro e Corinthians Vão correr atrás da bola do futebol ao vivo Atlético escalado e definido Vamos escalar o galo Vitor, Marcos Rocha Leonardo Silva, Eric Carlos e Douglas Santos Leandro Donizete, Rafael, Carioca, Giovanni Augusto e Dátolo Luan, Lucas Prato O técnico você sabe, Olívio Korpi Vamos escalar o Corinthians Também escalado e definido Na Arena Independência Cássio, Edilson, Felipe Gil, Guilherme Aranha e Ralf Rodriguinho, Jadson, Renato Augusto, Malco e Wagner Love do Tite Eber Roberto O Lopes é o árbitro que vai comandar o jogo, amigo torcedor Nesse momento vai ser executado aqui, ó O hino nacional do Brasil Ó no peito aí, ó É cãi? Ó, nisso O futebol do Tite O futebol do Tite Nesse momento vai ser executado aqui, ó E o futebol do Tite Amém. Amém. Muito bem, amigo torcedor, aí o Hino Nacional do Brasil sendo executado na Arena Independência. Deixa eu trazer os nossos convidados que estão aqui para participar da nossa jornada esportiva. Começar com o querido Mário Lúcio Marinho, nosso convidado, comentarista. Se você sabe, o Marinho é jornalista, é locutor, é comentarista, é escritor, né? Vamos saber do nosso querido Mário Lúcio Marinho. Boa tarde, Marinho. Marinho. Olá, meu caro Jarbas Duarte, meu caro Jarbas. Olha, Jarbas, esse estádio Independência, que bonito, né? Belíssimo. Me traz muitas recordações. Aqui eu vi o meu América ser campeão em 1957. Um ano ou dois anos depois, se não me engano, eu vi o Zagalo jogando no gol aqui, viu? Meu caro Jarbas, era jogo da seleção mineira contra a seleção brasileira, o campeonato brasileiro. Naquela época era disputado por seleções, né? E aí o Castilho, que era o goleiro da seleção carioca, machucou-se no final do primeiro tempo. Naquela época não havia substituição e o Zagalo foi para o gol, né? E os mineiros ficaram chutando de longe e tal, tentando pegar o Zagalo ali meio de surpresa. E aí o Zagalo ficou no amor no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Castilho voltou a jogar. Bom, hoje Corinthians e Atlético, Atlético e Corinthians fazem um jogo aí que é quase decisivo em termos de campeonato brasileiro. Para o Atlético é decisivo. Se o Atlético perder para o Corinthians hoje, o Atlético perde também as esperanças de chegar ao título de campeão brasileiro. Agora, venceram o Atlético, bateram o Atlético aqui, nesse é o sapão que virou o Independência, depois dessa bela reforma que foi feita para a Copa do Mundo de 2014. O Independência antes era o campo do 7 de setembro, por isso se chama Independência. Ele foi construído para a Copa do Mundo de 1950. E depois reformado, né? Em 2014 passou a ser o estádio do América Mineiro, do meu América. Então, venceram o Atlético. Muito bem, aí o Marinho, falando um pouco do seu comentário. Marinho, aqui na nossa abertura da nossa jornada esportiva. Sabendo do nosso querido Guga, Gustavo Menato vai falar um pouco da arbitragem, quem é que comanda o Bapito por aqui, na nossa transmissão esportiva do futebol ao vivo. Ei, Guga, um abraço, cara! Boa tarde, o Atlético Mineiro e Corinthians terá o Heber Roberto Lopes como árbitro. É um jogo onde a equipe do Atlético Mineiro precisa vencer para tirar essa desvantagem de oito pontos que ele tem sobre o Corinthians. E se o Corinthians vencer, praticamente liquido o campeonato. Não vejo qualquer possibilidade de, em caso de derrota do Atlético, uma reversão. Eu espero um grande jogo no Independência e que a partida seja bem disputada. Um grande abraço. Abraço, Guga. O Guga, e o jogo da Vila, que você que tu acha para o Santos, hein? O que é que você pensa? Garba, Santos e Palmeiras terá Péricles, Bassolos, Pegado, Cortês. Não é um árbitro muito confiável, até porque ele erra muito. E muita confusão no currículo dele. Então, a expectativa é para uma vitória do Santos na Vila, até porque o Santos está imbatível no estádio Urbano Caldeira. O time do Palmeiras precisa melhorar o seu rendimento. Em caso de derrota, vai ficar muito distante do G4. A expectativa é para um grande jogo na Vila Belmiro neste domingo. Muito bem. Um abraço, querido Gustavo Menato. Um abraço para toda a família aí. Querida Júlia, um beijo para você também. Está tudo pronto. O Galo Mineiro vai sair, amigo torcedor. O Galo vai tocar pela primeira vez na bola na Arena Independência. Público realmente espetacular, hein? Dê uma olhada aqui. A quantidade de internautas é um negócio assim impressionante, né? Muito legal. Muito legal saber que você navega. Tem muitos internautas já mandando o recado e mandando o alô aqui. Ouvinte já mandando o recado. Deixa eu ver pegar o primeiro aqui, ó. Quem é no DDD? Deixa eu ver o DDD neste primeiro internauta que participa comigo aqui no futebol ao vivo. DDD 63. Quem é? Boa tarde, Jabra. Você vai narrar um grande jogão hoje que vai decidir o campeonato. Mas eu sou o Flamenguista, mas hoje eu estou torcendo para a vitória do Atlético. Vai ser 2x0 aí para o Atlético. Para o campeonato ficar ainda mais melhor pela disputa. Mas o alôzão aqui é o Pedro. Eu sou aqui de Goiatins, Tocantins. Um abraço, querido Pedro. Um abraço. Obrigado, garoto. Obrigado, Pedro. Está tudo pronto. Eu não sei como acaba, amigo torcedor, mas sei com certeza quando começa. Web Rádio. Chapa. 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 Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Estou aqui, ó. No microfone de esportes do futebol ao vivo. Começa na vila também. Santos e Palmeiras nessa reta final da temporada 2015 do Campeonato Brasileiro. Já de cara, o Corinthians apertou, Marcos na bola, tentou, foi na ponta, muito forte para o Lucas. Ela foi embora, tiro de meta, amigo torcedor. Está começando o jogo em BH. E você, claro, que é corintiano, sentindo esse clima do jogo, é realmente um grande jogo para você, amigo torcedor. O que torce para o Corinthians e para o Galo. Volta pela ponta esquerda, toca na bola de novo, o timeiro Corinthians levanta. Apareceu na tentativa ali, Love. Love tocou na bola, caminhou, recuperou, Felipe levanta para o ataque. Inverteu, abriu para a Wagner Love, tentou na sequência, tiro o Galo. Cortando a trajetória da bola, pira direita, campo de defesa. Abriu para a Jadson, Jadson para a Ralf, tentou dominar de novo na tabelinha. Levantou para a entrada da grande área, para o Rodriguinho, dominou na cara do gol. Malcom na bola, cruzou para a cara do gol. Rodriguinho dominou, tirou para o gol. Na zaga! Quase essa bola entra, amigo torcedor, quase chegou. Esse meu operador, deve ser torcedor do Corinthians, não é possível? Quase a bola entra, amigo torcedor do comecinho. O Marco correu de um jeito, cruzamento foi bom. Rodriguinho marcado, não consegue quase por pouco. É má falta, amigo torcedor, para o timeiro Corinthians cobrar. É de longa distância! Jadson vai autorizar o árbitro. Placar de 0 a 0, só está começando o jogo da Arena Independência em Belo Horizonte. Contra o sol, a cobrança! Jadson, pronto para a cobrança, perda à direita, autorizou. Levantou para a entrada da grande área, sobe de novo a zaga. Aparece Felipe, movendo de novo na jogada. O Galo chegou de novo para cortar a trajetória da bola. Dátolo tocou na bola, caminhou de novo para o timeiro Galo. Escapou ali na metade do campo, lança pela ponta, empurrou para o Douglas. Douglas, o Corinthians aperta. Edilson vem do rebote pela meia, faz a ligação, curta o espaço, empurra para a Arena. Arena domina, vem caminhando pela direita. Escapou da esquerda para a direita, ali Guilherme Arana. Arrumou para Malcom, Leonardo faz a proteção, perda a posse de bola. Leonardo Silva, atira de novo para o timeiro Atlético, pela direita, campo de defesa. Internautas que navegam comigo, alô Pedro. Está ligado no DDD 61, não é isso Pedro? E aí Jorba Duarte. Beleza. Esmael que de Luziana e Goiás aqui, ligadinho aí, ó. No melhor narração. E com o melhor time do Brasil aí hoje aí, ó. Hoje seremos campeões. Caiu no horto. Entrega para nós aí a taça aí, ó. E a faixa de campeão aí, ó Atlético. Um abraço Esmael. Olhe aqui que Pedro Lucas é o seu filho, né? Muito legal, Ismael. Luziana, Goiás, ligado na minha transmissão. Aparece pela ponte esquerda, Rafael tocou. Vai o recuo para o goleiro, né? Pressionado, saiu o Vitor. Vitor levantou essa bola. Gil! Meteu a testa na bola lateral para o time do Galo cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. DDD 34, está me ouvindo no WhatsApp, vivo tudo. Tem gente na fazenda ouvindo aí, é? Aê Jarbas, boa tarde aí. Manda um abraço aí para nós aqui na Fazenda Buriti, aqui, ó. Ouvindo você aqui de Uberlândia, aqui, ó. Eu, Zé, o Luan e minha família aqui na Fazenda Buriti. Vai, Corinthians, 2x1. Alô, Zé, alô, Luan. Fazenda Buriti, Uberlândia. Um abraço para você, querido Thiago. Obrigado, amiga Tristão. Malcom, Malcom para Ralf. Desarmado, chegou, curtiu. Aranha faz a proteção, era foi o lateral. Mas o árbitro está dizendo que o lateral é para o time do Corinthians cobrar. Grande prêmio do México começando agora. Grande prêmio do México. Vamos acompanhar a corrida também para você. DDD 84, quem é que está me ouvindo? Alô, Jaba, aqui quem fala da Zinho Forrozeiro. Vamos que vamos, Corinthians, direto de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um abraço, Rio Grande do Norte, ligado na transmissão. DDD 81, quem é? Aqui é o Pretinho Félix, da Mutanga, Pernambuco. Da Mancha Verde, boy. Vai, Galo, dá nesse timinho aí. Um abraço, Pernambuco, ligado na amiga transmissão. Também no futebol ao vivo. Metade do campo, aparece a aranha, movimenta de novo com o time do Corinthians. Bateu no corpo do cara, foi embora. Linha lateral, arremesso para o time do Corinthians cobrar. Alô, Robson, alô, Tucuruí. Está dizendo que vai ser 3 a 1 para o Corinthians. Quero ouvir sua voz aqui, Robson. Mande um alô, aonde você curte o futebol ao vivo. Amigo torcedor, o tempo não para em Belo Horizonte. Intel marca 5 voltas. Wagner love para Ralf. Dominou na entrada da grande. Ela cruzou na cara do gol, bateu no Edi Carlos. Foi para fora. Intel marca 5 voltas do ponteiro da primeira etapa. Vou girar no amigo torcedor o tempo. O placar em nome de Road Shopping. O shopping da Cacelo gira o placar, amigo torcedor. Do aplicativo que só toca futebol. Virando o placar. Em Belo Horizonte, na Vila, está tudo 0 a 0. Reta final do Campeonato Brasileiro. Futebol ao vivo. Oferecimento. Uiza. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Uiza. Por uma nação bi-maquinha. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude que sintonia. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. Jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. No futebol ao vivo. Pra você que navega comigo no mar, na terra no mar. E mais uma grande jornada, amigo torcedor. Bola movimentada. Além da metade do campo, Ralf chegou rasgando de qualquer jeito. Bateu na bola, tentou Marcos Rocha. Na cobertura fica pra Renato Augusto. Sai do gol pra fazer a defesa. DDD 82, ligado na minha transmissão. Quem é que tá me ouvindo no WhatsApp vivo tudo? 2 a 0, Corinthians, é hoje, viu? Tô aqui ligadinho. Manda aí um abraço pra Rio Largo. Aqui é Davi. Rio Largo. Alô, Davi. Ligado na minha transmissão. Abraço, garoto. Que legal ter você comigo aqui. Manda um alô. Quero ouvir sua voz. DDD 47, quem é que tá comigo? O Caio, o Alex, o DJ e eu, Kevin. Estamos já ouvindo o futebol ao vivo. Alô, Kevin. Qual que é a cidade aí, Kevin? Obrigado pela audiência, cara. Muito legal saber que você navega comigo. Aqui pela ponte esquerda. O Grêmio e o Flamengo também 0 a 0. Tão jogando agora. Tem uma falta, o Galo. É de longa distância, amigo torcedor. É perigosíssimo. Dátalo, de perna esquerda, vai pra cobrança. Autoriza o árbitro. Perna esquerda, autoriza o... Passa na cara do gol. Vai fora. Que bola, hein? Oportunidade boa. Tiro de meta pro time do Corinthians cobrar. Tiro de meta pro Coringão cobrar. DDD 83, ligado na minha transmissão. É você, querido Chico. Alô, Jarbas Duartes. Estamos conectado com você aqui em João Pessoa, na Paraíba. Um abraço, Francisco. A raricidade ligada na minha transmissão. Aparece na tentativa de bolo outra vez o time do Corinthians. Tabela na tentativa. O Corinthians vem. Levantamento de novo na entrada da grande era de Jonas Águeres. E o Leonardo impediu o tal cara. Não valia absolutamente nada. Placar é de 0 a 0. Nada de gols na linha independência em Belo Horizonte. Você ligado na minha transmissão. Ligado no futebol ao vivo. Ligado em Nova York. Um abraço pra você, querido Marco Antônio Cissa. Alô, Cissa! Ô, garoto, um abraço pra você, cara. Aqui o fundo do mundo norte-americano pra você, ó. Ligado, Marco Antônio. Obrigado, ligado também. Diz que a esposa, a Luísa, também ligada na minha transmissão. Abraço pros dois aí, ó. Chegou Malcom na tabelinha. Faz a ligação, botou pra Renato. Renato botou na entrada da grande era. Empurrou. Arana, atirou pro gol. Longe do gol, ela foi fora. Desequilibrado, bateu o cara. Tiro de meta pro time do Galo cobrar. Pra você que navega e curte o futebol ao vivo. Na nossa transmissão aqui, às quartas, aos domingos, sempre com o melhor jogo da rodada. Obrigado mais uma vez pela audiência. Amigo Walter Corrêa, tá me ouvindo aí, Valdinho? Walter, cadê você? Um abraço pra você, Jarbas Duarte, aqui na capital do Amazonas, a bonita Manaus. Tarde de sol, de calor e tarde de ouvir a transmissão de Jarbas Duarte para o rádio do Brasil. Forte abraço, companheiro. Um abraço pra você, Walter. Obrigado pela audiência também, cara. Que legal ter você na nossa transmissão esportiva lateral pro Atlético cobrar. Aparece pela ponta em esquina, também da Fusuto e de novo pro time do Galo. O árbitro chama atenção pra ir mais rápido, né? Que coisa impressionante. Arana na bola, empurrou fora. Lateral pro time do Atlético cobrar aqui na direita, campo de defesa. Você navegando e curtindo o futebol pela internet. Marcos Rocha dominou, empurrou pra entrada da grandeira de Nocássio. O desvio aconteceu do Arana, quase essa bola entra por pouco, muito pouco. Agora não entrou, amigo torcedor. Forte a jogar o Marcos Rocha, chegou bem na bola, hein? Muito bem na bola. Aliás, esse jogo aqui, meu caro Mário Nossumarinho, tem uma história no futebol brasileiro, né? Não tem uma história, Mário? Olha, meu caro Jarbas Rocha, eu já assisti muitos jogos históricos aqui no Independência. Viu meu América ser campeão, América Mineiro, né? Em 1957. Era um garotinho, mas vinha sempre aqui no Independência, né? E vi também um jogo histórico. O Zagallo jogando no gol, meu caro Jarbas Rocha. Verdade, verdade. Era um jogo de seleção mineira e seleção carioca. O campeonato brasileiro daquela época foi em 1957, 1959, se não me engano. Era disputado por seleções estaduais. E nesse jogo, a finalzinho do primeiro tempo, mais ou menos, 35 minutos de jogo, foi assim. O Castilho, que era o goleiro da seleção carioca, se machucou. E como não havia substituição, foi preciso alguém da linha entrar no gol. E o escolhido foi o Zagallo, né? E os mineiros começaram a chutar de longe e tal, porque o Zagallo era meio baixinho e tal. E acabaram facilitando a vida do Zagallo. No segundo tempo, o Castilho voltou, jogou tranquilamente no segundo tempo todo. E o jogo terminou para a alegria dos mineiros, em 2x2, meu caro Jarbas. Deve ter sido realmente um grande jogo, né, Mário? Mário Lúcio Marigo, comentarista, jornalista, escritor, pai, avô e meu amigo ligado comigo. Aperta o Galo na tentativa, cruzado na entrada da grande, ela levantou para a cara do gol, fora! Tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Em Belo Horizonte, o tempo não para! Intel marca 12 voltas do ponteiro da primeira etapa. Vou girar o tempo e o placar em nome de Road Shopping. O shopping da Castelo do quilómetro 72. Road Shopping, vai girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol! Girando o placar. Campeonato Brasileiro aqui na Arena Independência. Atlético e Corinthians 0x0 na vida. O clássico também 0x0. Futebol ao vivo. Oferecimento final. Não faça como o Deney. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Estou aqui, ó. Do aplicativo Eresportes mais ouvido no Brasil. Alô, Amanda. A bandinha está me ouvindo em São Paulo. Um abraço para você, querida Amanda. Tosse para o Internacional. Ecololada está ligada na minha transmissão. É gaúcha. Te barbaridade. 0 a 0. Nada de gols. Atlético e Corinthians. Amigo torcedor da Arena Independência. E encostou na tentativa. Cruzamento de novo. O Atlético Felipe no alto. Tirou. Ela fica fora da grande era para Gil. Gil tentou. Empurrou da ponta esquerda. Arrumou para Wagner. Não consegue dominar. Ela fica para a lateral. Rapidamente o Marcos se apresenta para a cobrança. Levantou. Vai para o cruzamento de bola. Quase 14 da primeira etapa. 0 a 0. Levantamento Marcos. Vai bater o lateral. Marcos tomou curta a licença. Demora demais para cobrar. Pelo amor de Deus. DDD 14. Quem está falando aí? Valeu mesmo. Gostei bem da consideração. Aqui é Pernambuco, meu filho. Estou assistindo um jogo aqui ao vivo na rádio. Ao lado de Bibi. Jogador de confiança. Mora na minha rua aqui do meu lado. Meu vizinho Bibi. Jogador de confiança. Abraço para os dois. É ligado na minha transmissão. DDD 92. Quem é? Está muito baixinho. Depois você fala um pouco mais alto aí, querido. DDD 83. Alô, Matheus. Quero ouvir sua voz, cara. DDD 19. Quem é? E aí, Jaba. Aqui é o Fernando Tabo da Serra. Vai, Corinthians. Quebre esse galo aí, Corinthians. Abraço Tabo da Serra. Que legal ter você comigo aqui na nossa jornada esportiva. DDD 71. Boa tarde, galera do futebol. Ao vivo. Um abraço, Jarbas. Aqui é o Luciano, Salvador Bahia. E hoje vai dar Corinthians. 1x0, Timão. Ô, Luciano. Um abraço aí. Na Bahia. Na boa terra. Ligado na minha transmissão. Jogo está parado de novo. Perguntei agora há pouco para o querido Thiago. É Uberlândia. Será que você mora aí, Thiago? Ô, Jarbas. Aqui é o Zé de Oliveira aqui de Uberlândia. Falando no telefone do Thiago. É o galo. 3x0. Eu acredito. Eu acredito. Boa. É assim mesmo. Todo mundo participando. Um usa o telefone do outro. Obrigado pela grande audiência. Aparece pela metade do campo. Toca na bola de novo. O time do Corinthians. Amigo torcedor. Vacilou o galo. Wagner 9. Vira a entrada na grande área. Vai bater para o gol. Caiu o Wagner. Falta para o Atlético. O árbitro está parando o jogo. O Wagner, na verdade, tentou ganhar no corpo do cara. Jogo está parado. É falta. Recuperação solta para o time do galo. Tocar na bola aqui na direita. Campo de defesa. Começando o jogo. Alô, Porto Ferreira. Ligado na minha transmissão. Porto Ferreira. Está ligado aí. Jair, Jarbas. Aqui é o Ricardo de Porto Ferreira, meu amigo. Manda um abraço para o Zeus aqui, flamenguista aí. Todo mundo torcendo aqui para o galo, velho. Um abraço para vocês aí. O galo vai detonar o Coringuinha hoje. Beijão. Um abraço, querido Ricardo. Em Porto Ferreira está lá com o Zeus nas mãos. Aliás, um lindo cachorro, hein? Camisa do Flamengo. Rodriguinho na bola. Domina a entrada da grande. Travou com o zagueiro. Jogo de bola. Começa a ficar quente na Arena. Na Arena Independência em BH. Zero a zero. Nada de gols. Você ouviu a marca de 15. Amigo torcedor em Telmarca. 16 voltas do ponteiro da primeira etapa. Amigo torcedor em nome de Roadshopping. O shopping da Casteira do quilómetro 72. Vou girar o tempo. O placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Do planeta. Campeonato Brasileiro na Arena Independência em BH. Atlético Mineiro zero. Corinthians zero. Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizard. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bi-marquia. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude de sintonia. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. Jamais. Um labor expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui no aplicativo de esportes mais ouvido no Brasil. Obrigado. Vem de novo o Corinthians. Tabela foi solta de novo pela direita. Olha aí. Aperta outra vez o Corinthians. Entrada da grande. Ela tirou pro gol. Vai chegar. Chegou a zaga. Corta a trajetória da bola. Ele vinha de novo pela direita. Campo de defesa. DDD. Pelo DDD 82. No WhatsApp. Vivo todo. Quem é? Vai, Corinthians. Aqui é de Rio Largo. 10 a 0. Manda um beijo aqui pra galera da Brejal. É a Grazi. Ô, Grazi. Você tá chorando, mulher. Fala direito aí, pô. Pelo amor de... Levei um susto agora. Achei que alguém tava apertando você, mulher. Placar de 0 a 0. Nada de gols. Aperta o Atlético de novo pela ponte esquerda. No meio do caminho cochilou. Recuperou. Voltou de zinho. Na tentativa, Douglas. Pegou pra entrada. Ela é grande. Ela dominou. Pintou. Lançamento na cara do gol. Cruzou. Fechado. Ela passa na boca do gol. Vai fora. Que lance, hein? Que lance, amigo torcedor. Pouco. Essa bola não entra. Ela passa. Vai fora do outro lado lateral pro time do Corinthians. Cobrar, amigo torcedor. 0 a 0. Nada de gols. Você pode mandar o seu alô aqui, ó. Quero ouvir sua voz. Onde você curte a nossa transmissão. DDD19 pelo WhatsApp Vivo Tudo. Quem é? E aí, Jarbas. Aqui é o Fernando de Porto Ferreira. Ô, Fernando. Tá ouvindo aí, Fernando? Falou, Jarbas. Aqui é o Fernando de Porto Ferreira. Taboão da Serra. Por isso, vai aumentar o galo aí. Falou. Um abraço pra vocês, Jarbas. De Porto Ferreira. Mudou aí. Recuperou. A bola foi fraca. Torta. Recuperou de novo aqui na direita. Campo de defesa, amigo torcedor. Nada de gols na Arena Independência. Pra você que navega e curte o futebol ao vivo. Jogo tá parado de novo aqui na direita. Navegando e curtindo a minha transmissão do futebol ao vivo. Alô, Renato. Alô, Paulo. Alô, Solange. Ligados na minha transmissão do futebol pela internet. Ajeita pela ponta esquerda. Toca na bola o Rafael. Rafael pela ponta esquerda. Faz a ligação. Empurra pra tenta de ver e dupla. Chegou o Leonardo. Tocou na trajetória da bola. Empurrou pela direita. Faz a ligação. Botou empurrou pra Leonardo. Marcação solta. Recuperou. Marcos Rocha. Dominou na entrada da grandeira. Pra tentativa de Malcom. Adiantou demais. Apareceu pra voltar a zaga. O Atlético pega com o Renato Augusto. Domina de novo pela ponta esquerda. Renato empurra o time do Corinthians. Aperta de novo. A Arana passou essa bola por ele. Foi fora. Tiro de meta. Tiro de meta pro time do Corinthians. Cobrando a migotorcedora. Mandou aqui um alô pelo nosso Facebook. A Marli Fernanda. Alô Marli. Um abraço pra você. Alô Laila Alves. Em Sorocaba. Ligada na minha transmissão. A Laila é da Polishop. Um abraço pra você querida. Obrigado pela audiência aí. Pelas palavras. Ligada na minha transmissão. Ali Carlos toca na bola. Caminha de novo. Empurrou pra Malcom. Arrumou pra Wagner. Love tentou. Domina na entrada. Na grandeira. Vai ter ela pro gol. Invadiu a grandeira. Bateu. Wagner na bola. De costas pro gol. Puxou na cara do gol. Trocou. Lenta jogada. Perdeu. Jetson pegou na sequência. Dominou na entrada. Na grandeira. Pegou o goleiro. Pegou. Pegou o goleiro. Quase chega-se a bola, amigo torcedor. Por pouco ou muito pouco a bola não entra. Alô, Caio. Tá ligado na minha transmissão. Caio Oliveira. Tá ouvindo aí, Caio? E aí, beleza. Manda um salve aí pra mim, Caio Oliveira. Beleza, Caio. Delerê 37. Qual que é a cidade, hein? Renato Augusto pra Malcom. Dominou na entrada. Na grandeira. Atirou. Vitor escapou. Catou o goleiro. Malcom por duas oportunidades. Ficou cara a cara com o goleiro. Por pouco. Muito pouco. A sabora não entra, amigo torcedor. Olha. Ficou o gol, né? Nosso querido doutor Reinaldo Costa. Sempre dizia nas transmissões. Ele a bola, o goleiro. Gol por pouco. A sabora não entrou. Amigo torcedor, você já ouviu a marca de 20 voltas do ponteiro. Em BH o tempo não para. Intel marca 21 voltas do ponteiro da primeira etapa. Gold Shopping. O Shopping da Castelo vai girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro na Arena 0x0 na Vila também pelo Campeonato Brasileiro. Futebol ao Vivo. Oferecimento Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Estou aqui no aplicativo de esportes mais ouvido do Brasil. Felipe na bola do alto. Meteu a testa na bola. Livia afasta. A tabela foi solta para o time do Atlético. Riquez passa. Vai embora pela ponta esquerda. Marcos Rocha pegou o rebote do Bidu. Foi para cima. Tentou fazer ligação. Arrumou para o gol. Ela vai entrando na cara do gol. Sai Câncio. Saiu o goleiro. O corinthiano para fazer a defesa. Placar de 0 a 0. Nada de gols. O Caio Oliveira está dizendo o que está me ouvindo aqui. Sua mãe está ligada também aí. Como é que chama sua mãe, Caio? Vamos salvar aí. Caio Oliveira. Que é galo. Eu acho que você ia falar o nome da sua mãe. Um abraço para ela ligada na minha transmissão. Volta pela ponta esquerda. Tocou na bola de novo. Olha aí. Renato na bola. Dominou. Vai bater para o gol. Travado. Travado de novo na zaga. Tiro de qualquer maneira. Tiro. Perigo na entrada da grande área. Matheus está ouvindo a minha transmissão. Diz que a avó Beta também está ligada. Um abraço para a avó Beta. A vovó é corinthiana. Quero ouvir a voz da avó aí, Matheus. Cadê sua avó? Alô, dona Beta. Quero ouvir a voz da senhora aqui no WhatsApp vivo todo. É do mesmo jeito que você fala com os netos, tá? Faz de conta que eu sou um neto. Um abraço, querido Beta. Querida Beta ligada. A vovó Beta. Dedelece 83. Que lugar que é isso aí, Matheus? Onde é que você mora, cara? Volta pela ponta esquerda lateral para o time do Corinthians. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Placar de 0x0. Nada ligou. O Brasil e Nigéria estão jogados no sub-16 aí. É. Placar, amigo torcedor, lá de 0x0. Aqui vem o Galo de novo. Aperta o Galo pela ponta esquerda. Lançamento outra vez. O Corinthians, na tentativa, voltou na entrada da grande área. Arrumou. Vai virar para a entrada da grande área. Atirou para o gol. Sai Cássio! Segura o goleiro do Corinthians. Com pouco, muito pouco. A bola não entra. É assim mesmo. É. Está dizendo aqui o Corinthians. O Galo vem. Na esquerda de novo. No campo de defesa. Vai tocando a bola. Caminhando o time do Galo. Aperta o Corinthians. O Corinthians faz o recuo. Da esquerda para a direita. Vai fazer o levantamento de bola. Tentou acionar o ataque. Tentou de novo. Aposta de bola. Volta com o Corinthians. Na tabelinha pela direita. Campo de defesa. Você vai ouvir a marca de 25 voltas. Amigo torcedor. Em Belo Horizonte. O tempo não para. Intel marca 25 voltas. Do ponteiro da primeira etapa. Vem comigo. Vou gerar o tempo. Placar em nome de Roadshop. O shopping na Castelo. O shopping no quilómetro 72. Roadshop. Gira o tempo. Campe o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Do planeta. Futebol. Arena. Independência em BH. Corinthians a zero. Atlético também zero. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizard. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bióquina. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude de sintonia. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. Jamais. Um narrador expulsivo que transmisse emoção. O Brasil. O que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. No aplicativo de esportes mais ouvido do Brasil. Na Vila tá empatado o jogo. Santos e Palmeiras. Aqui em BH. Atlético-Mirinho de Corinthians também zero a zero. Alô, Renato. Boa tarde. E Jarbas Duarte. Renato, aqui da cidade de Itum. Sua transmissão está perfeita. Estou aqui torcendo para o Atlético. Porque senão este campeonato termina hoje. E aí se perde muito dinheiro. É uma coisa lógica. Então vamos torcer aí pelo Atlético. Gostaria de agradecer pelo meu... Pela sua lembrança do meu aniversário de ontem. Um abraço. Oh, Renato. Parabéns. Mandei mensagem pra você. Muito legal. Parabéns. É muito legal ter amizade. Desse grande amigo de Itú. Querido Renato do Angulo. Obrigado na minha transmissão. Parabéns. Você guardou um pedacinho de bolo pra mim aí, Renato? Que eu gosto de bolo. Mas só que eu tô num regime bravo, cara. Perdi oito quilos em quatorze dias. É o negócio aqui. O Santos faz gol na vila. 1x0 na vila. Santos 1x0 pro time do Palmeiras lá, amigo torcedor. É, o bicho tá pegando na vila famosa. Alô, Tiago. Eu sou o campeão hoje. Vai, curta o menino. Abraço, Tiago. Lilele 83. Ligado na minha transmissão. Aparece pela cobrança de lateral, Marcos. Marcos levantou. Marcos pra entrada da grande era. Subiu o Renato pro levantamento. De bola na cara do gol. Lançou pra cara do gol. Testou pro gol. Fora. Ralf tirou. Essa bola botou pra escanteio, amigo torcedor. Que coisa, hein? Arremesso lateral do Marcos é um negócio surpreendente, hein? É como se fosse com o pé. O lateral ele cobra com as mãos. É como se fosse com o pé, não é? 0x0. Escanteio pro time do Galo. Cobrando amigo torcedor. O Galo vem de novo. Vai autorizar o árbitro. Lançou pra entrada da grande área. Acácio. Tapinha do goleiro. O corinthiano botou pra escanteio. A torcida do Galo vai à loucura. Por pouco, muito pouco. A bola não entra. Do outro lado é outro escanteio pro Galo. Giovani Augusto levantou pra entrada da grande área. Pro gol. Ela vai fora. Outro grande lance. Foi fora essa bola de novo, amigo torcedor. Mas que coisa. Uma bola atrás do outro. Escanteio outra vez pro time do Galo. Que coisa, hein? Leonardo Silva. Outra tentativa, amigo torcedor. Sai mais que o goleiro. Por cima. Vai pra tiro de meta, amigo torcedor. O Corinthians tomou um sufoco agora, hein? Tomou um sufoco agora há pouco o time do Corinthians. DDD11. Quem tá no WhatsApp vivo tudo? Boa tarde. Aqui é o Rubens da cidade de Tiradentes. Ô Rubão. Tô preocupado com o Corinthians hoje, hein? O time tá jogando bem, só que tá dando muita vantagem pro Atlético jogar. Isso não pode acontecer pra um time que quer ser campeão. Um abraço, querido Rubão. Obrigado na minha transmissão do futebol ao vivo. DDD28. Quem tá sendo o melhor em campo? Ele fez essa pergunta. Quero ouvir no ar aqui. Eu não vou ler mais texto, tá? Já prometi isso algumas vezes. Eu quero você falando comigo. Na minha transmissão do futebol, quero ouvir sua voz aqui no WhatsApp. Vivo tudo. 0x0. Estamos caminhando pra marca de 30 voltas do ponteiro da etapa. Primeiro amigo torcedor. Nada de gols na Arena Independência. Deixa eu dar um beijo aqui especial pra querida Lusa. Da Biolabor. Lá em cidade de Sorocaba. Alô Biolabor. Alô Lusa. Ligada aqui na minha transmissão. Ela é a mãe do querido Pedro. Torcedor São Paulino. Alô Pedro. Tá tudo bem aí, Pedrinho. Pedrinho tá sofrendo com esse São Paulo aí. Enfrentando dificuldades na tabela dessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, viu, Pedro? Um beijo pra você, Pedro. Pra você, Lusa. Corinthianos ligados na minha transmissão. Renato tá ouvindo também. Um abraço, Renato. Tá tudo bem aí, cara? Renato Alves é corintiano ligado na minha transmissão. Aparece pela ponta esquerda. Toca na bola de novo o time do Corinthians. Você ouviu aí? A marca de meia hora? Pois é. Amigo torcedor em BH. O tempo não para. Intel marca a 30 meia hora da primeira etapa. Em nome de Road Shopping, o Shopping da Castelo. Vou gerar no tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Aqui no Brasil. Do planeta futebol. Campeonato Brasileiro aqui em Belo Horizonte. Atlético Zero, Corinthians também. Futebol ao vivo. Oferecimento Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é. Nigéria fez uma a zero no Brasil agora pela Sub-20, né? Grêmio e Flamengo 0x0 os outros jogos. Acompanho pra você. Metade do campo volta ao time do Galo. O Atlético aperta. Empata em 0x0 com o time do Corinthians. Em pleném. Ali na independência. Marcos Rocha parou de novo. Meteu a testa na bola. Livia. Faz a ligação. Botou pra Luan. Domina pela ponta. Escapa na direita. Empurra de novo pro Marcos Rocha. Arana encostou. Marcação no alto. Levantamento de bola pra entrada da grandeira. Chega de novo a zaga. Alivia. Pela ponta à direita. Carregou. Giovani dominou de novo. Giovani Augusto tentou muito mal. Foi pro Marcos Rocha muito mal. Arana foi embora. Pela liga lateral. Arremesso manual pro time do Corinthians cobrar. Quase 33. O tempo vai passando, amigo torcedor. E você ligada. Você ligado no futebol ao vivo. E daqui a pouco nós teremos mais uma matéria do olhardigital.com.br. Sempre uma matéria inteligente. Você que gosta de tecnologia. Muitas novidades, portanto, pra você que navega comigo no futebol ao vivo. No futebol pela internet. Tecnologia nos bastidores dos Jogos Olímpicos. Google, né? Passa por grande transformação. A gente vai entender. Já já o Google tá mexendo. É. O tempo todo essa empresa mexe, né? Fala a verdade. Então já já vamos falar de grandes mudanças, grandes transformações do Google no nosso intervalo. Aparece Giovani na marcação. Arrumou pra Giovani. Na área. Dominou na entrada da grande. Ela passou na cara do gol. Catou o goleiro! Tato tava impedido, é? Tato tava impedido, é? O árbitro tá parando o jogo pra apontar a irregularidade. Cacho tem muita tranquilidade na cobrança, né? Não tá nem aí, né? Tá muito tranquilo, amigo torcedor. Jogo tá parado de novo aqui na direita. Campo de defesa. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Zero a zero. Nada de gols, amigo torcedor. Aperta de novo pela ponta esquerda. Já sai jogando o time do Corinthians na Arena Independência, em BH. Prefere votar domínio aqui o Corinthians. E o árbitro só fica olhando pro Lênin. Esse árbitro aí, ele é meio estranho, né? Esse cara parece que tá meio fora da casinha, não parece? Ei, Gizão. Zero a zero. O Atlético tá pegando mais da bola, hein? Aqui pelo ataque, o Atlético. Na tabelinha vem o Rafael. Ele vem pro levantamento. O Rafael, carioca, né? Empurrou pra Tato. Dátolo dominou de novo pela direita. Levantou pra entrada da grandeira. Atinou pro gol. Castio! Sai o goleiro corintiano pra fazer a defesa. Uma bola nas mãos, o goleiro corintiano. Ligado na minha transmissão, DDD21. Quem é? A Luca que tá falando aqui é o Zezão. Tô ouvindo o jogo aqui com o meu filho. Vai, Corinthians. Valeu, Jabas. Alô, Zezão. Um abraço pra você. Qual que é a cidade aí, cara? Você é da Paraíba. Mora no Rio? Ah, não entendi direito. Depois, coloque seu filho também pra participar. Quer ouvir a voz do garoto aí? Muito legal você colocar o seu filho nas nossas transmissões do Futebol ao Vivo. O Eric Carlos tá caído aqui. O jogo tá parado. Pelo DDD37. No WhatsApp, vivo tudo. Quem é que tá falando aí? Aqui é a mãe do Caio. Eu acho que vai dar a gala, hein? Dá um salve aqui pra Cláudio, Minas Gerais. Opa! Mãe do Caio, ligado na minha transmissão. Adriano Oliveira também tá ouvindo a gente. Um abraço pra todos vocês aí. DDD37? Onde é que é, hein? Ô Caio, que cidade que é, cara? Um abraço, querido Caio. Ligado na minha transmissão do Futebol ao Vivo. 0x0, nada de gols. Tá empatado o jogo em BH. Tá ouvindo aí a marca de 35 voltas da primeira etapa, Intel. E o tempo não para. Intel marca 35 passados da primeira etapa. Vou gerar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol em nome de Roadshopping. Girendo o placar. Campeonato Brasileiro Arena Independência aqui em Belo Horizonte. Atlético 0, Colíntia 0. Futebol ao Vivo. Oferecimento. WIZER. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. WIZER. Por uma nação bíblica. Futebol. Não pude que se dominar. E você gosta de um rosto. Jamais. Um narrador expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Jamais. Oi, Zé. Sou eu. Eu falei agora há pouco, sub de 20. É sub de 17. A Nigéria meteu 3x0 no Brasil. Tá 3x0. Ô, louco, gente. Amigo meu, eu dizia no rádio muitos anos atrás. Ô, ô, a banana tá comendo macaco, cara. O negócio tá invertido, meu. Nigéria. A Nigéria tá vencendo a seleção brasileira sub de 17. Que absurdo, cara. 3x0. Tá o jogo lá. Rasgou as águas, timeiro Corinthians. Renato Augusto abriu na ponta pra tentativa de bola. Renato na bola. Pintou, pintou. Primeiro dominou na cara do gol. Renato. Ninguém tira a bola do cara, hein. Abriu pra Rodriguinho na tabelinha pela amiga esquerda. Abre pra Rodriguinho. Esticou com força demais pra Arana. Guilherme Arana cruza na entrada da grandeira. Sai o Wagner. Ô, Wagner. Perdeu grande oportunidade. Ligou aqui pela direita, campo de defesa. DDD 37. Qual que é a cidade aí, meu querido? Manda um abraço pra Cláudio, Minas Gerais, cidade de carinho. Aqui é Galo. Ô, Cláudia. Agora sim. Curti. Muito bem. Saber que vocês navegam comigo aqui no Futebol Móvivo. Marcos Rocha tocou na bola pela ponta. Escapa de novo na marcação. Bateu na Arana. Foi embora. Penarinha lateral pro Galo. Lateral pro Atlético. 0x0. No nosso intervalo, matéria zonar digital. O Google passa por grande transformação. A gente vai entender isso. Já, já, matéria de claro do olhar digital. Rafael Carioca no alto. Dominou na entrada da grande era. Levantou pra cara do gol. Subiu mal. Gol no alto. Tirou. Tirou o perigo. Nizinho foi lateral. Batido lateral pela meiga. Giovanni Augusto dominou na entrada da grande era. Encostou. Dorisete na entrada da grande era. Levantou. De qualquer maneira. Tirou a zaga. Rafa cortou na tabelinha. Voltou pra Dorisete. Aperta de novo o time do Atlético. O Galo apertou de novo pra Rafael. Rafael Carioca, o Wagner nova encostou. Tentou na marcação. Vai fazer. O Corinthians inteiro tá recuadão, hein? Renato Silva na bola. Tentou pra Luan. Ele faz a tabelinha. Dominou o cruz. A pré-entrada da grande era. Bateu no Renato. Foi fora pra escanteio. Escanteio pro Galo, amigo torcedor. Jogo tá parado de novo. Aqui na direita, campo de defesa. 0x0. Nada de gols. Pra você que navega comigo no Futebol ao Vivo. Esse jogo aqui vai definir realmente uma história do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Você concorda comigo, querido Mário Marinho? Define. Olá, meu caro Jarbas Duarte. Jarbas. Olha, esse jogo hoje aqui no Independência, nesse belo Independência, depois da reforma da Copa de 2014, é um jogo que pode praticamente definir o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ganhar, aí definitivamente o Atlético fica sem chance, não sem chance matemática, aliás, só com chance matemática, o que não quer dizer absolutamente nada, né? Mas vencer o Atlético aqui não é fácil, não. Não é fácil. Esse aqui é um alçapão, a torcida empurra, a torcida grita. Aquele eu acredito, né? Transformou-se aí num mito para os atleticanos. É um grande grito de guerra, né? Mas o Corinthians, por sua vez, tem se saído bem, aí, quando se trata de enfrentar adversidades. Enfim, vamos ter um grande jogo de futebol, meu caro Jarbas Duarte. Verdade, Mário no Subaringo, comentarista, escritor, pai e avô, meu amigo Maringo, tá aqui, ó, na jornada esportiva do futebol ao vivo, aparece o Galo de novo, Felipe, na bola tentou cortar a trajetória da bola, voltou para o Atlético, Marcos Rocha, Romy dominou pela direita, faz a ligação, olha o Galo de novo, levantamento na entrada da grandeira, arrumou para o Dátoro, tentou o Douglas, na bola, foi ao fundo, cruzou na cara do gol, bateu, bateu no Douglas, foi fora. Não bateu ninguém, né? Bateu sim no cara. Escanteio, a bola tocou no Jadson, tocou nele, ela vai para escanteio para o time do Galo. Dátoro vai para a cobrança, amigo torcedor, vai autorizar o mármetro. Autorizou o gizão do jogo, Dátoro na bola, levantamento de bola na entrada, a grandeira tirou para a cara do gol, para o gol, tirou para o gol, fora! Marcos Rocha de perto do gol, bateu fora! Que lance, que lindo lance, amigo torcedor, foi fora! Para você que navega e curte o nosso futebol ao vivo, que bola, hein? Boa chance, hein? Que coisa impressionante, amigo torcedor! Placar de 0x0! Nada de gols, amigo torcedor, você já ouviu a marca de 40, é? Em Belo Horizonte, o tempo não para! Intel marca 41, da primeira etapa, vou girar o tempo e o placar em nome de Road Shopping! O shopping da Castela do quilómetro 72, tudo o que você precisa em um só lugar! Road Shopping, gira o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol! Girando o placar! Aqui na Arena Independência, em BH, o placar eletrônico está apontando 0 Atlético, 0 Corinthians! Futebol ao vivo! Oferecimento vivo! Não faça como o Deney, vem logo para o time do vivo tudo! Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol! Só R$ 6,90 por semana, é menos de R$ 1,00 por dia! Clique, cadastre-se grátis! Viu? Jamais! O narrador expulsivo que transmisse emoção! Pois é, sou eu! Galo e Corinthians! 0x0! Nada de gols, amigo torcedor! Aparece poupentando outra vez o Atlético! Aparece o Galo tocando na bola pire direita! Aparece o Marcos Rocha, sempre ele! Preferiu votar para a Dorizete, a tabela foi solta, um lendibetado no campo, Rafael Carioca no alto! Empurra da esquerda, levantamento de bola na entrada da grandeira! Tentou fazer ligação, tirou para o gol! Ela vai fora! Liga de fundo, tiro de meta! O Ed Carlos tentou fazer o que aí, filho? Foi embora pela liga de fundo, tiro de meta até apontar o árbitro! DDD71! Abraço, Ulisses! Ligado na transmissão do futebol mauvevo! Na Vila chove! Em Belo Horizonte também chove! Como é que está na sua região aí, hein? Na Paraíba está chovendo também, meu carinho Francisco! Hein? Um abraço para você! Santos 1, Palmeiras 0 na Vila Famosa! Chove muito na Baixada Santista! Metade do campo volta outra vez o time do Corinthians! Vem Corinthians pela metade do campo! Tabela solta lá para Ralf! Rodriguinho vem para o levantamento de bola! Ele tenta acionar o ataque já pela ponta esquerda! Gangues passo! Vai embora! De novo em Minas! Aperta o Corinthians! Tabela vem pela ponta esquerda na marcação! Renato Augusto! Na tabela chegou a Arena! Arena faz a proteção! Dominou na entrada da grandeira! Enripeou para o gol! Bate daí, atirou para o gol! Fechado! Tira o zagueiro! Arena chegou! Foi fora essa bola! Bola lateral para o Corinthians Cobrara! DDD 92! Quem é? Pai da Corinthians! Quem é que está no DDD aí, hein? Quem é? Posso até ficar rouco! Mas eu posso curtir Corinthians! Vai ser campeão do brasileiro! O Corinthians vai ser campeão! Campeão das Libertadores! Se for a Sigueiredo! Muito bem! Canta aí! Canta aí! Obrigado, garoto ligado na minha transmissão no futebol! Aperta a pera direita! Olha o Malco! No alto! Marcos Rocha! Sobrou para a arena! Levantou para a entrada da grandeira! Sai, Vitor! Para fazer a defesa! Como é que está o tempo aí na Paraíba, Chico? Aqui em João Pessoa, Jarba Duarte! Tempo limpo! Sem nuvens no céu! Temperatura em torno dos seus 28 graus! Sol forte! Muito bem, querido Francisco! Está ligado na minha transmissão na Paraíba! Luan na bola! Carregou para a entrada da grandeira! Vai cruzar para a cara do gol! Dois na cola do cara! Bate! Bate! Fez a finta! Tentou para a entrada da grandeira! Bateu no zagueiro! Tira o arena! Que bola! Que bola! Que bola! Boa chance! DDD 83! Quem é? Eu quero 1x0 somente para o Corinthians em cima do Galo! Para a gente ser campeão hoje mesmo! Galo e Corinthians! Um abraço, querido Thiago! Obrigado na minha transmissão! DDD 83! Eu não consegui pegar a cidade, Thiago! Obrigado pela audiência! DDD 66! Alô, Rondonópolis! Está calor aí, Vitor? Grava aí que eu ouvi um alô! Olha aí o Galo de novo! Giovani Augusto! Meia bicicleta! Atirou para o gol! Cássio! Segura o goleiro! Amigo torcedor! Mas que belo lance, hein? Que belo lance! Qual que é a cidade aí, Thiago? DDD 83? A cidade é Campina Grande, Jardim! Campina Grande! É na Paraíba! Ligado na minha transmissão! Para você que navega e curte o futebol ao vivo! O jogo está parado de novo aqui na direita! Campo de defesa! Para você que navega comigo! E curte o futebol ao vivo! De novo aqui! Para você que navega e curte o futebol pela internet! DDD 92 também ligado na transmissão! Quem é? Por favor, Thiago! Fala aí! Para ficar um jogo! Opa! Está ligado aqui na minha transmissão! Você fala baixinho! Não dá para colocar no ar, tá? Tem que falar bem alto! Eu quero ouvir a sua voz! Para não ter problema! Você grava! E ouça o que você gravou! Para aí! Você foi baixo! Você foi alto! E aí vai ser legal! Um turno com qualidade em HD! A nossa transmissão! Você tem que também dar beleza, né? Aparece pelo amigo! Tocou na bola na marca de 42, 2! 46, 2 a mais! Marcos Rocha na tabelinha! Preparou para a entrada da grandeira! Vai cruzar para a cara do gol! Tirou as... Ralf! Cortou para o timeiro Corinthians a trajetória da bola! Aparece para a Arana! Vai acabar o jogo! Amigo torcedor! O árbitro vai pedir a bola! Acaba a primeira etapa! Placar de zero para o Corinthians a zero! Também para o time do Galo do Atlético! Amigo torcedor! Eu vou para o intervalo agora e volto! Já, já! Tem a matéria do Olhar Digital! Google passa por grande transformação! A gente vai entender isso! Já, já! Matéria, portanto, do olhardigital.com.br Aqui da Arena, em BH, vou para os estúdios do Nilson Ribeiro, em Goiânia! A Vila está 47 lá, vai acabar o jogo! Vai a 49, Santos 1, Palmeira Zero! Vou para o intervalo é com você, Nilson Ribeiro! Muito bem, Jarbas! Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo! E hoje, com vários assuntos! Olhardigital.com.br Com novidades do mundo da tecnologia! E você sabe, com o Olhar Digital, o mundo passa primeiro aqui! E com os direitos do consumidor, com o doutor Cláudio Dias Batista! Esse advogado de Sorocaba sabe defender você! E claro, a participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte! Deixe seu áudio gravado, deixe seu alô e não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando! Anote DDD 11 98217 1833! Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833! Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa! Então é isso! Vamos para o intervalo e voltamos já já com o Jarbas Duarte! O maior grito de gol do Brasil! E o segundo tempo desse jogão de bola, num presentão de Vivo Tudo! Navegue muito mais com 4G da Vivo, fale, envie SMS e acesse a internet por menos de R$ 1,00 por dia, R$ 6,90 por semana! Tá na hora de criar um vídeo geolocalizado para a sua empresa e ficar em destaque na primeira página do Google por um ano! Só vai dar você na sua região! Como? Acesse assista o vídeo ponto com ponto BR e saiba como! Clinical Wells! Aparelhos ortodônticos, implantes dentários com qualidade, preço e garantia! Clinical Wells! Uma escolha inteligente! Procure o Dr. Cícero Gatti, esse é especialista! E Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco! Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil! Eu vou navegar pela internet! Futebol ao vivo! Agora vamos ao vivo com o nome do jogo, Betinho Carioca! O nosso repórter Delay está no gramado, ao lado dele! É uma chamada via internet! O Betinho já tá falando aí, ó! A gente veio batalhando e a gente conseguiu montar nosso futebol, graças a Deus! E foi muito importante, né? Eu quero, muito agradecimento de arquiteto, só que euDesclo! Que eu tenho tudo aqui, cada vez eu... Choo! É, nós tivemos um problema com o delay, mas o programa volta já, você fica aí, tá? Bom produção, e aí? Delay, né? Não colocou o Vivo Tudo ainda, né? Eu já sabia. E aí, eu faço o que aqui? Eu tô sozinho aqui. Não faça como o delay. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Ele precisa dar um jeito na vida dele. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional ou a Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilíngue. Olá, eu sou Jarva Soarte. Obrigado pela presença aqui no site do Road Shopping. Nós estamos localizados no quilómetro 72 da Rodovia Castelo Branco. Vamos conhecer o shopping mais conceituado do Brasil? Praça de Alimentação, com as marcas consagradas. Uma variedade muito grande de sabores. O fato de ser um shopping de rodovia atende todo tipo de necessidade. Lojas de vários segmentos, para a família e para a manutenção da sua casa. O nosso prazer é ver você encontrar tudo o que precisa no caminho do seu lazer. Aqui no Road Shopping, você encontra uma equipe treinada que proporciona conforto e segurança durante todo o tempo que você e sua família estiverem conosco. Passando no Road Shopping, você tem a certeza de encontrar o que procura fácil fácil. E agora, com novos sanitários. Pois é, agora tudo novo aqui. Na sua próxima viagem, passe por aqui. Quando via Castelo Branco, quilómetro 72, próximo a Sorocaba e Itu, no interior de São Paulo. Road Shopping, tudo o que você precisa, em um só lugar. Com você, Jarvas Duarte. O narrador esportivo com a maior audiência da internet. Pois é, meu caro Nilson. Obrigado mais uma vez. Todos estúdios aí em Goiânia. Eu vou trazer agora a matéria do Onar Digital, que fala do Google. Vamos ouvir Marisa Silva, aqui no intervalo do futebol ao vivo. Você, Marisa. O Google está em transformação. Uma das mais festejadas empresas do mundo da tecnologia está no meio da sua maior mudança desde a sua fundação. Entre outras coisas, agora há uma outra companhia, chamada Alphabet, que passou a controlar as iniciativas do buscador mais popular do planeta. Para nós, meros usuários de internet em todo o mundo, nada deve mudar. Bom, pelo menos por enquanto. Mas a poderosa Google agora virou Alphabet. Não, nenhuma empresa comprou o Google, não. Mesmo porque seria difícil alguma ter tanto dinheiro. A Google é a terceira marca mais valiosa do mundo, com o valor estimado de 174 bilhões de dólares. A questão é que a empresa cresceu demais e deixou de ser apenas referência como o buscador mais popular da internet. E há algum tempo, a Google mostra bastante interesse em novos e promissores mercados. Sempre que enxerga uma boa oportunidade, a companhia simplesmente engole outras menores e engorda seu portfólio. Ao que tudo indica, do ponto de vista mercadológico, de negócios, estava ficando arriscado demais manter todo esse império sob uma única empresa. A estratégia vinha sendo anunciada desde agosto. Na verdade, a Google apenas criou o nome Alphabet para conseguir abranger todos os mercados que participam. Ou seja, a Alphabet é nada mais que uma holding, uma nova empresa que incorpora outras menores. Para dar continuidade ao sucesso, a Alphabet é liderada por Larry Page, ex-CEO do Google e agora CEO da Alphabet. Sergey Brin é o presidente do conglomerado. A Alphabet, então, passou a controlar todos os serviços do Google. A ferramenta de busca, Android, YouTube, Chrome, Mapas... Isso sem contar também com o Google Capital, Ventures e outras empresas, que eram reunidas apenas sob o nome Google. Com a mudança, a Alphabet deve dar mais espaço para a Google experimentar, inovar e atrair novos investidores e, ao mesmo tempo, se adaptar às especialidades dos mercados em que atua. O que a gente espera? Bem, novidades, é claro. Os principais serviços, como o Gmail, Android, YouTube, etc., devem em breve se tornar ainda mais inovadores. A gente conta os dias para começar a sentir esses benefícios nas pontas dos dedos. Muito bem, matéria do olhar digital, no intervalo aqui de Santos, zero, Palmeiras também zero na Vila, de Coríntia, zero, Atlético também, Mineiro também zero. Agora, eu vou trazer outra vez, nosso querido Dr. Cláudio Dias Batista, e está muito preocupado com o consumidor. Mera cobrança de dívida, de maneira reiterada, gera danos morais. Vamos ouvir? Todo mundo sabe que colocar o nome da pessoa no SPC sem razão gera danos morais. Mas será que uma cobrança indevida, será que a ameaça de colocar o nome no SCPC ou na Serasa gera indenização? Sim, Dr. Cláudio, nós temos um caso no escritório que a consumidora sofreu as cobranças, procurou a empresa, não conseguiu resolver a situação e ingressamos com a ação. Aqui, em primeiro grau, entenderam que não era o caso de indenizar, porque não havia a inscrição. Ela perdeu na cidade a indenização? Isso. Aí foi para o tribunal? Foi para o tribunal e conseguimos reverter, e ela foi indenizada em R$ 8 mil pela ameaça, pelo transtorno, por ter que procurar advogado, acionar o judiciário para resolver a questão. É isso mesmo. Imagina toda a consequência disso, aquelas ligações indevidas no celular, tudo isso acaba gerando dano moral. Muito obrigado, doutora Cristiane. Você precisa saber mais sobre seus direitos. Acesse direitodireto.adv.br Obrigado, doutor Cláudio Dias Batista. Está sempre informando aqui, informações para o nosso querido consumidor, né? Assuntos interessantes aqui. Você fica por dentro de tudo. Muito bem, estamos com o intervalo, dois minutos para seis. No horário brasileiro, amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol pela internet, às quartas, aos domingos, sempre com o melhor jogo da rodada, né? Eu estou aqui sempre firme e forte com você. E o Atlético vai empatando com o Corinthians na sequência deste campeonato brasileiro. Deixa eu dar uma passadinha com os internautas que navegam comigo. DDD 92, deixa eu ver quem é. Muito baixinho o seu áudio, pena, viu? Aumenta depois. DELERÉ 37. Manda um abraço para Cláudio Minas Gerais, cidade carinho. Que legal. Alô Cláudia, carinho Minas Gerais, obrigado pela audiência. Está lá o Caio também ouvindo a nossa transmissão, obrigado. Muito legal saber que você navega aqui na nossa transmissão esportiva do futebol pela internet. Obrigado, gente. É o Cícero que está me ouvindo aqui? Boa tarde, Gerais. Estamos aqui acompanhando a sua transmissão aí. Por sinal, muito boa. Um abraço. Obrigado, Cícero. Querido Cícero Gatti, está aí tu ouvindo a nossa transmissão esportiva aqui no Futebol ao Vivo. Deixa eu ver quem mais está ligado aqui. O querido Pedro está me ouvindo em São José do Rio Preto. Abraço, Pedro. Alô, José Tavares. Querido Tavares, querido Tavares, um abraço, Tavares. Obrigado também pela audiência. Navegando e curtindo a minha transmissão aqui no Futebol pela internet. Quer ver quem mais mandou um alô? Mandou um recado e está ligado. O Alex Barone também ligado na minha transmissão. Um abraço, Barone. Que bom ter você na nossa transmissão do Futebol pela internet. O Alexandre Rodrigues também está mandando aqui um alô. Quer ver quem mais também navega comigo e curte o futebol ao vivo. Alô, Davi Rangel. O Davi, um abraço. Está no ABC em São Bernardo. Diego Miller também mandou um recado. Estou ouvindo a minha transmissão. Douglas. Alô, Douglas Pereira. Grande, Douglas. Curtindo aqui o nosso intervalo para você direto de Belo Horizonte neste 0x0. Fábio Rela também está ligado. Olha o Fabinho. Um abraço para você. Muito legal ter você na nossa transmissão esportiva aqui no Futebol pela internet. Vai começar o segundo tempo já, já. Deixa eu ver o DDD14. Quem é que está me ouvindo? Lençóis Paulistas. Quem é que está me ouvindo em Lençóis Paulistas, hein? Interno de São Paulo. Quem é? Um abraço. Está todo mundo em Lençóis Paulistas acompanhando você. Vai, Palmeiras. Um abraço. Você não deixou o nome? Depois eu pego. É o Tiago Rossini. Alô, Tiago. Lençóis Paulistas ligado na minha transmissão. DDD84. Quem que está no DDD84? Javos, aqui é mais uma vez. Já deusinho forrozeiro. Manda um alô aí para a galera do grupo WhatsApp. Vai, Corinthians. Fiel de Cruzeta, Rio Grande do Norte. Valeu. Estou aqui naquela pressão. Cruzeiro, Rio Grande do Norte. DDD84. Quem que está aqui? Alô, Javos. Aqui é Charles. Com Rádio Nova, Rio Grande do Norte. Estamos ligados aqui. O Charles, Rio Grande do Norte. Também ligado. DDD83. É o Matheus. Que manda um alô aqui. Na nossa transmissão esportiva do futebol ao vivo. Dererê 50 e... Não, Dererê 98, né? Só mandou um alô aqui. Depois você deixa o seu nome. E também aqui a sua cidade para você participar comigo da nossa jornada esportiva do intervalo do futebol ao vivo. Já, já o começo é na segunda etapa. Transformar o Brasil numa nação belinda. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional ou a UISA. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. UISA. Por uma nação bilíngue. Muito bem, amigo torcedor. Vai começar a segunda etapa na Arena Independência já, já. O Corinthians vai empatando com o time do Atlético. Os outros jogos com cobertura do futebol ao vivo. Na baixada, o Santos vai perder. Aliás, o Santos vai vencendo, né? Vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1 a 0. Os outros jogos acontecendo nesse momento. O Grêmio vai empatando com o Flamengo 0 a 0. Na Arena Condacha, Pecuência e Atlético do Paraná 0 a 0. Um pouco mais tarde. Daqui a pouco, né? Com bola rolando já, já. Vasco e Fluminense. No Serra Dourada, 7 e meia, Goiás Internacional. Já tivemos por aqui, nessa rodada da 33ª, o São Paulo vencendo o Sport 3 a 0. O Havaí empatou com o Cruzeiro ontem em Floripa, lá na ressacada 1 a 1. Em Campinas, a ponte venceu o Joinville 1 a 0. E o Curitiba, lá no Couto Pereira, acabou empatando em 1 a 1. Com o Figueirense no complemento desta rodada do Campeonato Brasileiro. E você sabe que o Corinthians é o primeiro colocado com 71 pontos. Diferença grande no segundo com o Atlético Mineiro. Em terceiro, o Grêmio. Na quarta, o Santos. Na quinta, o São Paulo. Sexta, o Internacional. Na sétima, a Ponte Preta. Na oitava, o Sport. Na nona, o Palmeiras. E na décima posição, o Flamengo. Lá, na rabeira da tabela, o Curitiba na décima, sétima posição. Goiás, décima oitava. Joinville, dezenove. E na vigésimo, o Vasco. Os times estão voltando. Nenhuma alteração para o começo da segunda etapa. Apenas a mudança de lado, amigo torcedor. Vai começar a segunda etapa no futebol ao vivo. D-D-D-83. Quem é? Carvas, o nome da cidade do Rio Grande do Norte é Cruzeta. Lá no oeste do Rio Grande do Norte. É Cruzeta. Ah, Cruzeta. Obrigado, Francisco. É isso aí. O Internacional pega alguns lances aqui. Eu falei cruzeiro. É Cruzeta. No Rio Grande do Norte. O torcedor ouvindo a minha transmissão. Alô, Oziel. Alô, Elias. Alô, Misael. Em bom progresso no Rio Grande do Sul. Tchê. Ô, Oziel. Quero ouvir sua voz aqui, meu. 43 voltas no Grande Prêmio. O Lewis Hamilton vai faturando, portanto, até aqui. O Massa está na quinta posição. É o Grande Prêmio de Fórmula 1 organizado nesse final de semana. Vem o árbitro. Vai zerando o cronômetro. Vai começar o segundo tempo, amigo torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Você navegando comigo aqui. Lá na vila com 14 minutos. A bola ainda está parada. Vai começar já já o segundo tempo. O Santos vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1 a 0. Está tudo pronto, amigo torcedor. Vai começar o segundo tempo no futebol ao vivo. O árbitro do jogo vai tomando os últimos detalhes, conversando com os capitães, tanto de Corinthians como de Atlético Mineiro. Para o começo da segunda etapa na Arena Independência. O árbitro fica conversando com os jogadores do Atlético, né? O Eric Carlos é o que está mais perto ali. O Eric Carlos tem um sangramento e mandou trocar esse esparadrapo, né? Ele não ficou contente, não. Prefereu. Vai ter que colocar uma toca, o Eric Carlos, né? Então, vão ter que providenciar uma toca para poder começar a segunda etapa. Amigo torcedor em BH, no cobertura para você, do futebol ao vivo. A saída vai pertencer. Amigo torcedor ao Corinthians vai começar o segundo tempo. O Eric Carlos botou aquela toca. Vai jogar bola ou vai nadar? Arrumar. E o cabelo do cara também não ajuda, hein? Fala a verdade. Ai, Deus do céu. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. DDD 65, falei agora há pouco, o Isael está me ouvindo em progresso no Rio Grande do Sul. Alô, Osias, está ouvindo aí? É, Osiel Eliezer, Isael. Falou Elia. Ah, tá certo. Então me corrija, por favor. Como é que é o nome aí? Meu amigo, é Osiel Eliezer e Misael. Falou Elias. Um abraço. Tá certo. Osiel Eliezer e Misael. É, tá tudo bem. Vai começar a segunda etapa, amigo torcedor, aqui no futebol ao vivo. Tá tudo pronto. Eu não sei como acaba. Mas sei quando começa. A mudança começou. Bola, bola e bola o gol. Ô, daradunar. Ô, huevo, daradunar. Vem aí mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. No aplicativo Inesportes mais ouvido no seu celular. Está começando o segundo tempo Arena para o Renato Ele vem a ligação, domina o dúvida Esquida para a direita, abre para Marcos Rocha Prefere ver o jogo, bota pela ponta direita Outra vez para o time, Rodriguinho Rodriguinho para Renato, nem movimento o Galo Lá pela direita, 0 a 0, primeira volta do ponteiro Levantamento para a tentativa E o Nilson empurra para a entrada da grandeira Tentou o Wagner, nome, fica caído o árbitro Onde que não houve nada Pega o rebote o Galo Aqui na direita, campo de defesa Aparece Leonardo, faz a ligação Bota essa bola, além da metade do campo Para Giovanni Augusto, domina Giovanni Além da metade do campo, aperta o tramezo Galo Vai embora Coluã, aperta pela direita A tentativa de bola de Dátolo Aparece na tabelinha, preferiu voltar um pouco o jogo Escapa na marcação, botou pela ponta direita Empurrou para Marcos Marcos Rocha na bola, dominou Vai para a entrada da grandeira, vai tirar para o gol Sai, com o gol de tudo, vai fora Vai embora pela linha de fundo O árbitro está apontando apenas a saída de bola O árbitro está apontando ali Escanteio, está começando na vila Santos 1 Palmeiras 0 na vila Escanteio, toma curta distância para a cobrança O Galo, vem Dátolo para a cobrança Ele está reclamando ali Que a placa de propaganda está atrapalhando o cara Dátolo vai para a cobrança Vai autorizar o árbitro Levantamento de bola para a entrada da grandeira Subiu A zaga foi fora Que dança apareceu A zaga correntina na hora H Tira o perigo da entrada da grandeira Mais o escanteio Gil e Ed Carlos O Gil foi o último a tocar na bola Dátolo vai de novo para a cobrança Autoriza o árbitro Perna esquerda levantou para a entrada da grandeira Subiu Wagner Love apareceu para meter a testa na bola de via Fica fora da grandeira de novo Para a data não está impedido o cara Está impedido, não valia absolutamente nada Complemento de terceira volta Amigo torcedor, o tempo vai passando E você navegando e curtindo o futebol ao vivo Ela vai sair jogando com muita tranquilidade O time do Galo, o Atlético Mineiro Três voltas do ponteiro Zero para zero Nada de gols, amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Goleirão vai para a cobrança aqui Goleiro Vitor Com muita facilidade Pela direita, campo de defesa Recuperou da esquerda para a direita Outra vez, amigo torcedor Aqui aperta na tentativa de novo Dizia na foi Pela linha na tela Um arremesso para o time do Galo Aqui pela direita Marcos Rocha vai para a cobrança Prefere fazer ligação Botou para Leonardo Silva Leonardo de novo para Marcos Marcos prefere virar o jogo Volta tudo para o goleiro Vitor Olha aí A tentativa do Corinthians Marcos Rocha empurrou Meteu a testa na bola Voltou na tabelinha de novo Pela direita Vitor levanta o goleiro Burra lá para o campo Por ataque Chega de novo A zaga do time do Corinthians Tira o perigo de novo Da entrada da grande era Botando pela linha lateral Arremessa o manual Está apontando o árbitro Alô Flávio Rendeiro Ligado na minha transmissão Abraço para o querido Francisco Também ouvindo Abraço Chico Ligado no futebol ao vivo Na baixada O Santos vai vencendo pelo placar De 1 a 0 Está gostando do jogo aí Querido Guga O primeiro tempo do jogo do Santos E Palmeiras foi extremamente violento O Palmeiras desceu o sarrafo Bateu demais Tanto que o Péricles Passol Deu dois cartões para o time do Palmeiras É um jogo onde a marcação está prevalecendo Mas o Thiago Maia conseguiu abrir o placar No finalzinho do primeiro tempo O resultado é justo Pelo futebol que o Santos apresenta E pela violência do Palmeiras Muito bem Querido Gustavo Benato Tem o seu blog Querido Gustavo Benato Ligado aqui na minha transmissão No futebol ao vivo Obrigado Guga Aparece na tentativa de bola O time do Corinthians Apertando lá Mas o árbitro já parava Para empurrar Apontar o empurrãozinho Jogo está parado de novo Amigo torcedor DDD 83 Matheus está dizendo que tem gol do Grêmio Bola na rede e na Vila também É o gol portanto Outra vez do Santos Santos faz mais um na Vila Santos 2 Palmeiras 0 na Vila Aqui a Péter Olha o Galo Ricardo Rocha foi ao fundo Levantou para a entrada A grande era Vão entrando Vão entrando Chico com a zaga Ficou fora da hora Para tentar Atirar Atirou para o gol Colocatou o goleiro E lance Cássio outra vez Faz boas defesas No jogo O Carioca Meteu no meio No gol Rafael Carioca Bem colocado Goleiro Amigo torcedor Em Belo Horizonte Futebol Campeonato Brasileiro O que você gosta Na resposta Aparece na resposta Aparece na tentativa Douglas Santos Sai jogando Goleiro Carioca Boa garota Boa garota Boa garota Fica difícil Fica difícil de saber Rafael Carioca Abraço Abraço Zaga no time do Corinthians Calco na bola Obrigado Obrigado na minha transmissão No futebol ao vivo Amigo torcedor Amigo torcedor Você já ouviu a marca Dez voltas Do ponteiro Etapa final Intel Marca Dez voltas Do ponteiro Da etapa final Vem comigo Que eu vou gerar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Em nome de Road Shopping O shopping Do quilómetro 72 Da Castelo Vem comigo Campeonato Brasileiro Arena Independência IBH Atlético Zero Corinthians também Futebol ao vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G jogando junto Pra você curtir o futebol Só R$ 6,90 por semana É menos de R$ 1,00 por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Jamais O lavouro é possível Que transmissão Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Desportes Mais ouvido Do seu celular O Ralf foi empurrado aqui Por isso que a bola parou Falta pro time do Corinthians Cobrar Amigo torcedor Aqui no Futebol ao vivo Volta pela ponta esquerda Toca na bola de Douglas Douglas Santos Empurrou Abre pra Dátano Escapou no primeiro No segundo No segundo pra Jadson O aplicativo ligado Errado Placar de 0 O Corinthians O Atlético O Corinthians E o Corinthians Está aqui no Futebol Sabia no Futebol a Copa do Brasil é um jogo realmente muito importante e o Santos pode atingir aí uma marca legal de 15 jogos seguidos, sem derrota na Vila Belmiro, uma coisa que o Santos há muito tempo, alcançou essa marca no Santos ainda do Pelé e o Palmeiras tentando se reabilitar, tentando se reabilitar no Campeonato Brasileiro depois daquele empate heróico, sofrido mas heróico contra o Fluminense pela Copa do Brasil, jogo bom também lá na Vila verdade, está 2x0 Marinho, jogo está parado outra falta, uma falta atrás da outra, eu havia dito aqui sobre a marca do Jadson que coisa impressionante né Marinho? O Jadson está atingindo hoje uma marca histórica são 100 jogos pelo Corinthians o Jadson que é lá de Londrina, do Paraná ele começou a carreira dele lá no Atlético Paranaense depois foi para a Turquia defendeu o São Paulo e em 2014 ele se transferiu para o Corinthians em troca do Pato em troca do empréstimo do Pato por dois anos lá para o São Paulo e olha o Jadson caiu assim perfeitamente na escalação do Corinthians caiu assim chamado caiu como uma luva perfeito, perfeito até hoje artilheiro artilheiro do Corinthians nessa temporada é um jogador de muita raça de muita garra que também se tornou ídolo da torcida corinthiana muito bem Mário do Sul Marinho nosso comentarista escritor pai, avô meu amigo Mário do Sul Marinho conosco na jornada esportiva e se o Marinho falou está falado aperta o Corinthians de novo olha aí levantamento pela ponta esquerda Malco levantou pela ponta esquerda cruzou na cara do gol Malco cruzou passa na cara de todo mundo não sai fica pela direita Edilson levantou para a entrada da grande era para a tentativa de Wagner Love trocou na entrada da grande era vai esperar para o gol arruma ela fica na tentativa de bola o Malco de novo tentou bateu bateu travado bateu em cima do Marcos Rocha fica fora da grande era o garotinho e na sequência houve falta o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade amigo torcedor em Murphy na Austrália Alô Henrique Alô Fabiana casal Henrique e Fabiana em Murphy na Austrália ligado na minha transmissão Obrigado brasileiros fora do país que se ligam no futebol ao vivo Muito legal ter vocês aqui gente Obrigado Alô Caetano Stanford a 80 quilômetros de Nova York também ligado Caetano é gerente do Holiday Inn esse Holiday Inn esse hotel tem muitos quartos da WWE querido Caetano um abraço para você cara Pegues cantei o amigo torcedor para o time do Galo olha o Galo vai para a cobrança dá turno na bola levantou para a entrada da grande era passou na cara do gol repiou para a entrada da grande era a zaga cortou mas o Bandeira estava apontando a irregularidade não valia nada mais né o Dátoro estava impedido não valia absolutamente nada você vai ouvir a marca de 20 voltas etapa final amigo torcedor DDD 34 ouvindo minha transmissão Uberlândia está ouvindo aí ô Jaba tolerar o Thiago porintiano aqui está difícil é só 3 a 0 para o Galo nós está só esquentando o Grameu nós desencanta isso aí ô Jaba vem passear Uberlândia aqui comer um franguinho caipira opa vou com certeza que legal cara muito obrigado pelo dia o Thiago mora na fazenda Buritinho Uberlândia quantos quilômetros fica essa fazenda de Uberlândia em Buritinho depois se me fala aí Tiagão 0 a 0 nada de gols DDD 21 Rio de Janeiro ligado quem é? vai Corinto é anil do Rio de Janeiro ô querida obrigado pela audiência no Rio de Janeiro ligada também na minha transmissão Douglas cruzou esticou a zaga quarta de novo a trajetória da bola pela direita campo de defesa Eduardo Campos ligado na minha transmissão é você Edu? vai Corinto ah essa voz aí do Filipinho não é? vai Corinto não entendi um é Felipe e o outro é Mariano é isso? depois você confirma isso aí alô Guaratinga tá ligado na minha transmissão rebote do Rodriguinho tocou na bola caminhou de novo abre pra Jadson solta a marcação pela direita pra tentativa de Malco vem Malco ganhou espaço Calca guarda a zaga a partir de novo pela ponta e a esquerda lançou recupera o galo tira o perigo na entrada da grande área amigo torcedor você já ouviu a marca de vinte voltas do ponteiro etapa final então marca vinte voltas do ponteiro amigo torcedor na etapa final vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol em nome de Gold Shopping o shopping do Quiróptero 72 da Castelo Gold Shopping gira o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol girando o placar do planeta futebol campeonato brasileiro na linha independência atlético menino zero 40 a zero na Vila o Santos vai vencer no Verdão futebol ao vivo oferecimento WIZER aproveite acredite aprenda junte-se a nós WIZER por uma nação bimã que bom não pude que se dominar o que você gosta de homens para te ouvir jamais um narrador expulsivo que transmisse a emoção Brasil pois é sou eu Renato pela puta dominou aperta o Corinthians de novo para a entrada da grandeira tentou o levantamento cruza vem cá fora da grandeira chegou Felipe cortou escapou da marcação testou para o gol vai entrando vai entrando entrou gol 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 que bonito gol 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 do time do time do time do povo gol 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 12 ligado na minha transmissão Do futebol ao vivo Amigo torcedor Na Arena Independência O tempo não para Intel marca 25 voltas Do ponteiro, etapa final em nome de Road Shopping Vem comigo que eu vou girar o tempo O placar do aplicativo que só toca futebol Girando o placar Arena Independência Coríntia Azul Atlético Mineiro Zero Futebol ao vivo Oferecimento Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação, SMS e internet 4G Jogando junto pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de R$ 1,00 por dia Clique, cadastre-se grátis Pois é, sou eu Tô aqui ó No aplicativo Eresportes Mais ouvido no Brasil O Bazeiro Marilhinha tá fazendo a festa com seu timão Alô Marilha Ligada na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo DDD83 na Paraíba Ligado vai Corinthians Agora é o momento de você extravasar Grava um áudio aí Quero ouvir Ariona no lugar de Matheus Lá na Vila Alteração Lateral pro Atlético Cobrar aqui pela direita Mais zero pro time do Corinthians Rio de Janeiro lá Empatam o jogo Do Rio também Amigo torcedor Os outros jogos Grêmio 1 Flamengo 0 Complemento de mais uma rodada Da Cárdenas O colombiano tá em campo Sai Donizete Número 8 No time do Do Galo Gil pro levantamento Meteu até Saramora Escanteio de Zila Foi fora Leandro Donizete No lugar de Cárdenas Número 19 Mais uma alteração no jogo Giovani saiu Tiago Ribeiro em campo Mais uma alteração no jogo Amigo torcedor Atlético vem Cruzamento Ralf tirou Escanteio Batido Voltou na tabelinha De novo pela ponta direita Aparece no bico da grande E dá pra tocar na bola De novo O Marcos Rocha Recuperou o Marcos Na tabelinha Faz a ligação Um pouco mais forte O Lizinho ficou O Lizinho Ela foi pela linha lateral A cabeça Subarual Tá apontando o árbitro Galera corintiana Ligada na minha transmissão DDD 62 Galo Galo, galo DDD 12 Quem é? Olá, Jarba Aqui é o Beto Frank Da cidade de São Sebastião Curtindo aí O Corinthians E o Atlético Um abraço pra você Querido São Sebastião Tá chovendo aí Tá chovendo por aí Um abraço pra você Vai Timão A Valesca ligada Também na minha transmissão DDD 83 Eu sei que a esposa do cara É Valesca Mas o nome do torcedor Não consegui pegar Escreve o nome depois João Pessoa Na Paraíba DDD 83 Cássio vai bater O tiro de meta Amigo torcedor Placar é de 1 a 0 Pro Corinthians No futebol É o Márcio O esposo Esposo Da Valesca Quero ouvir a voz Dos dois aqui Na jornada esportiva No futebol Ao vivo Estamos aproximando Pra marca de 30 Voltas do ponteiro Etapa final Marinho Independência Em BH 1 pro Corinthians A 0 Pro Atlético Mineiro Galo vai perdendo Quase 30 Aposta de bola Voltou pela metade No campo No campo O Corinthians Jetson Dominou Na tabelinha Ficou caído Na metade Do campo Felipe na marcação Ficou caído O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar Uma falta É uma falta Bem Amigo torcedor No meio Da rua É uma falta Em cima Do Felipe Jogo Tá parado É falta Amigo torcedor Pro time Do Corinthians Cobrar 1 a 0 O jogo Navegando comigo Pelo Whatsapp Vivo tudo E pelo Facebook Alô Laura Alô Kelly Alô Leonardo Cardoso Ligado Na minha transmissão No futebol Ao vivo Alô Michelle Alô Natália Alô Paula Ruiz Um abraço Gente do Tame Wagner Nove Vem pra entrada Na grande Era Wagner Fez a fita Não preocupa Lá vai entrando Entrou Gol Wagner Love É gol É gol É gol É gol do time Do povo É gol É gol Do Corinthians É o segundo Gol Na arena Independência Deixou o buro Da torcida Do galo Wagner Love Não perdoa Não perdoa Marque É gol 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 Do time Do povo É gol Aê Jarvis A partida Eu fico aqui Perto do aeroporto É só se eu chegar No aeroporto Aqui Ó Oi Jarvis O Luan Que ainda o Atlético Se trocava É gol Do time Do povo Que legal Ter você Por aqui Comigo Jadson Participou De todo Lance do jogo Do lance Do gol Botou pro fundo Do gol Com o Wagner Love Ele viu O passe Foi muito bom Hein Wagner Love Correu Bateu Tapa na bola Fez uma curva Impressionante Foi morrendo No fundo Do gol Trinta Voltas Amigo Torcedor O tempo Não para Intel Marca Trinta Voltas Meia hora Da etapa Final Em nome de Roadshopping O shopping Da Castelo Do quilópto 72 Vai gerar O tempo E o placar Do aplicativo Que só Toca Futebol Placar Do planeta Futebol Campeonato Brasileiro Arena Independência Corinthians Tem dois O galo Não tem nada Futebol Ao vivo Oferecimento Wizard Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bila Que bom Não pude De sintonia Que você gosta De ouvir Jamais Um narrador Exposivo Que transmisse A emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui No aplicativo Esportes Mais ouvido Do país Legal ter você Por aqui O Palmeiras Desconta na Vila Santos Dois Palmeiras Azul Na Vila Famosa DDD 83 Navegando por aqui Que legal Depois se me fala Quem é que tá falando Aí Acabou pro Atlético 2x0 Dois Dois a zero O jogo DDD 12 Ligado na minha Transmissão Quem é Eu tô maluco Eu tô maluco Timão 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 Que legal Alô Guaratinga É Campeão Coringão Que legal Torcedor Navegando É do Campos Ligado na minha Transmissão DDD 83 Camãozinho fala de Campina Grande Também Campina Grande Ligado na minha Transmissão DDD Alô Márcio 83 É Vai Corinta Aí o Márcio E a Valesca O casal Ligado na minha Transmissão Do futebol Ao vivo Escanteio pro Galo Bater aqui pela ponta 33 O tempo vai passando Marcação Solta de novo Iniziou Ficou na zaga Perguntei agora há pouco Pro Thiago Onde é que fica Essa fazenda aí É perto do Uberlândia aí Onde é que fica Thiago Aê Jarvis A fazenda fica aqui Perto do aeroporto É só você chegar no aeroporto Aqui ó E me ligar Que eu vou te buscar na hora Rapaz 2x0 Corinthians Campeão Rapaz Valeu Jarvis Põe a sua presença Quer dizer que você vai buscar No aeroporto Que legal Alô Uberlândia Fazenda Buritinho Thiago tá aqui me ouvindo Mandou uma foto da fazenda Mas que lugar bonito É Thiago Pô essa casa A casa sede Parece que era as casas De novela Cara Pelo amor de Deus Muito legal Fazenda Buritinho Uberlândia Ligado na minha transmissão Placar de 2x0 Corinthians É campeão brasileiro Você acha? Ternatas está navegando por aqui Já estão falando isso aí Né? Ô O Valinho É longe Matador É Thiago Ligado na minha transmissão Do DDD 83 Ligado comigo no futebol Arana vem Arana Fintou Primeiro invadiu A grandeira Tira o progão Defende o goleiro Goleiro Fora Giro de meta Tira no Brasil Tira do placar Do planeta Futebol Campeonato brasileiro Areia Independência Corinthians tem dois O galo Não tem nada Futebol Futebol ao vivo Futebol ao vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Tô aqui ó O aplicativo de esportes mais baixados do país É? Muita gente baixando aí nosso aplicativo Dedele 21 Só em Coríntia Quem já viu na... Vim de janeiro ligado Dedele 83 Que vem o posto É sábado Que vem o posto Boa Dedele 12 Quem é no Dedele 12? É o Beto O Beto tá em São Sebastião Ligado na minha transmissão do Dedele 83 Quero ouvir Ele é sinistro É matador O love goleador É legal Os caras vão criando e vão mandando pra gente aqui É muito bem-vindo o seu áudio Na nossa transmissão interativa no futebol ao vivo Obrigado gente pelo carinho Vem pela ponta esquerda Toca na bola de novo O time do Corinthians na marca de quase 40 O tempo vai passando o mundo do Curingão Ao todo o primeiro gol Mexeu bastante o Malcom Foi embora Luca Tá em campo O número 30 o Corinthians mexe Aparece Wagner Love tentou na tentativa resposta pra Renato Augusto cortou a trajetória Corta a zaga no time do Galo Ali fica tirando o perigo na entrada na grande área Volta o Galo Aperta pela ponta esquerda Mas o árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma falta 2 a 0 o jogo Vai vencendo o Corinthians na arena Vem o Galo de novo Aperta pela ponta esquerda Domingo na tentativa Dato no Escapou da esquerda Pra direita Atinou pro gol Ela vai fora Acompanha o goleiro Cássio A saída de embora Vai embora Tiro de meta Pro time do Corinthians Cobrar Corinthians Pode ser campeão na próxima rodada Corinthians tem que ganhar do Curitiba E o Galo Não ganhar do Figueirense E aí Lá em Floripa vai ser o jogo Vitória do Corinthians O empate do Galo Acaba o campeonato no meio de semana O Corinthians joga no sábado E o Atlético só no domingo Final de semana que vem Final do campeonato Aqui no futebol ao vivo Olha o Galo de novo Aparece pela direita Tanta ativaria de Carlos Tocou na bola Caminhou de novo Vem pro levantamento de bola Na arena Grêmio Segundo gol do Grêmio 2 a 0 Pra cima do Flamengo E o Guerreiro foi expulso lá E não participa da reta final do campeonato brasileiro Quase 40 O tempo vai passando Amigo torcedor Vou ser ligado na minha transmissão Do futebol ao vivo É o melhor time Onde não o que ele falou Ô Jarvis Pessoal aqui de Uberlândia Que caiu no or Tá morto É mas quem morreu Foi o Galão Muito legal Obrigado pela sua participação Uberlândia Tiago ligado Na minha transmissão Pena ponta e esquerda Aparece de novo O timeiro Corinthians Olha aí Wagner 9 Empurrou pra Renato Também na cara do gol Pintou mais um Pintou mais um Foi o furo pra trás Levantamento Vai entrando Vai entrando Renato na bola Tocou Vai entrando Vai entrando Vai entrando Entrou Gol Luka É do Corinthians Luka O Corinthians faz mais um Luka Entrou agora há pouco No jogo Não perdoa a marca Luka 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 Renato Tabelou Na cara do gol O Wagner 9 Ficou só espiando Luka Deu de volei O profundo do gol Faz o primeiro gol dele Com a camisa do Corinthians Luka Foi bom pra você Foi bom pra toda Fiel torcida Corintiana ligada Na terra do ar No mar Num cantinho Qualquer No imenso Globo terrestre Faz festa A torcida Torcida Corintiana 40 voltas Do ponteiro Passaram 40 voltas Do ponteiro Etapa final Isso foi um golaço Car do aplicativo Que só toca Futebol Tireiro do placar Do planeta Campeonato brasileiro Arena independência O ZBH Corintian O galo Não tem nada Futebol ao vivo Oferecimento O Iza Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós O Iza Por uma nação O Iza Que bom Não tem De vicinologia O que você gosta De um O Iza O que você gosta Jamais Um narrador Exposivo Que transmisse emoção Brasil Pois é Sou eu Wagner 9 Tirem embora Romero Em campo Número 11 A última alteração Do Coringão Corinthians Tem falta É do meio Da rua Grande prêmio Do México Hamilton Chegou a segunda Na corrida Que surpresa O Massa Cruzou em sexto Hamilton Já é campeão Acabou agora A pouco Grande prêmio Do México De Fórmula 1 Volta pro Atlético Aposta de Bora Fica pela ponta Esquerda 43 O tempo vai passando Amigo torcedor DDD87 Quem é? Olha o Jamais Aqui é a torcida De Afogada e Gazeta De Pedra Bom Algo Meu irmão Vamos 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 Aparecido E É a torcida Toda a nação Vamos 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 Não Para de Lutar Que isso O cara Tá maluco Tá maluco Esse cara Não conseguiu Ouvir Você gritou Demais Rapaz Você gritou Tá empolgado Demais O cara DDD21 DDD12 Para o time Do povo O atletico Toca na bola Caminha Empurra Pela ponta Esquerda Suta Bora Na direita Empurrou Para a tentativa De Nilson Escapou Da marcação Desifica Solto De novo Pela direita Campo de defesa A fiel Torcida Corintiana Não para Um minuto Da areia Independência Festa Do torcedor Vai se acostumando Com o título Da temporada 2015 Do campeonato Brasileiro Ó Jarbas Aqui O cara Que maluco Deu Tem que Valeu Cara Parecido No mês da Silva Aforradar Engazeira Cara Meu irmão Seu programa É 10 Nós estamos 100% É nós Corigão E a torcida Toda 100% Corigão Vamos Vamos Meu timão Vamos Meu timão Não para De lutar Ó E o vale Nós começamos Aqui na grelha Tá ligado Um abraço Garoto Obrigado Pela ligação Aí Gol no Fluminense Vasco 0 Fluminense 1 Amigo torcedor No Rio de Janeiro Também A bola tá rolando Vamos com 3 a mais Vamos a 48 Amigo torcedor Finalzinho do jogo A torcida ligada DDD 12 Aí já Não é já corrente É seleção Muito bem Torcedor empolgado Tem falta O Galo Menino Vai para a cobrança Ele falta Vence o jogo 3 a 0 É do Longa distância 45 Tempo Reglamentar Esgotado Vai autorizar O árbitro De longa distância Dátoro Autorizou Na bola Da barreira Fica fora Fica fora da grande área Recuperação Solta de novo Para o time do Corinthians Aparece o Romero Da tabelinha Contra a gol Pelo time do Corigão Abre pela ponta Da direita Para a tentativa De Jadson Aperta para a Cristian Marcação Vem para o levantamento Escapou do primeiro Ficou de costas Para o gol Preferiu Voltar um pouco A jogada Empurra Na direita Ela vem Levantamento De bola Para o time do Corinthians Apertou Vituas Aga Volta Jadson Aparece na tentativa De bola Toca a bola O Corinthians Gasta o jogo Gasta o tempo 46 Vamos a 48 Ela vem pela ponta Esquerda De novo Para a tentativa De Arana Arana Preferiu voltar De pé Em pé O Corinthians Toca a bola Volta Para a tentativa De Luca Volta a bola O Corinthians O timão Do povo Vai vencendo O jogo 46 Faltando 2 minutos Para acabar o jogo Em Belo Horizonte Amigo torcedor Do futebol Ao vivo Campeonato brasileiro Chegando na reta Final Amigo torcedor O Corinthians Vai botando O Atlético Mineiro na roda Está entregue Está morto O galo A torcida Corintiana Não para Um minuto Na arena Faz festa O torcedor Afiel Torcida Corintiana Está empolgadíssima 47 Não vou Narrar mais o jogo Vou só curtir O hino aqui Uma festa Do torcedor Corintiano Vencendo o jogo 3 a 0 Agora não tem Para ninguém Marcos Rocha Empurra Pela ponte Esquida Solta a bola De novo Na tentativa Ela vem outra vez O galo Aperta Pela ponte Esquida Bola Solta de novo Vem para a bola Marcos Rocha Espera o lançamento Com força demais Vai embora Pedalinha de fundo Tiro de meta 47 e meio Vai acabar o jogo A fiel torcida A fiel torcida Corintiana Vai à loucura Na arena 47 e 45 O árbitro Olha para o cronômetro Amigo torcedor Vai acabar o jogo Vitória Corintiana 3 a 0 8 segundos Para acabar o jogo 5 segundos 3 segundos Acabou Acabou o jogo Acaba o jogo Da arena Independência 3 a 0 Para o time do povo Vou colocando O ponto final Na nossa transmissão Amigo torcedor Obrigado mais uma vez Pela grande audiência É muito legal Ter você comigo Na transmissão Do futebol ao vivo Estaremos em volta No meio de semana Com mais um grande jogo Obrigado de coração Você que mandou um recado Você que mandou um alô Combinado? Para fechar É você Nilson Deixa comigo Que aqui de Goiânia Nos nossos estúdios Onde gravamos Para todo o Brasil Atendendo pedidos Pelo nosso e-mail Nilsonribeiro Locutor Arroba Globo Ponto com Ou pelo WhatsApp Meia dois Oito um quatro dois Cinco quatro 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 Nós recebemos o seu pedido Gravamos e enviamos Mais rápido do que imediatamente Então é assim Voltamos na próxima jornada Com o melhor jogo da rodada E sempre com o comando dele Jarbas Duarte O maior grito de gol do Brasil E o aplicativo que tem som de futebol Se você ainda não tem Vá na loja de aplicativos do seu celular E baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo É gratuito Nós estamos nas três plataformas IOS 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 Android e Windows Phone Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo Um grande abraço pra você Um grande abraço Jarbas Duarte Até a próxima meu amigão E a próxima meu amigão Tchau